Tomar uma aguinha, né? Tomar uma aguinha pra quê? Pra falar, falar, falar e aí o pessoal reclamar Ah, fala muito, fala muito Pois é, mas pelo menos tô hidratado Começando mais um vídeo neste canal Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura E este daqui é o Estúdio React O Estúdio React é um canal de React, resenhas e análises De tudo do mundo musical Isso mesmo, clipes, performances ao vivo, álbuns Enfim, muita coisa rola aqui Se você curte esse tipo de conteúdo Já vou te convidar a se inscrever neste canal maravilhoso Ajudar aí a gente a crescer Bater as metas aí, mil inscritos, quatro mil horas Dobrar essa meta aí Não temos meta, mas quando atingirmos a meta Vamos dobrar a meta Curte, compartilha pro algoritmo entender que tem conteúdo massa aqui Mandar pra mais pessoas Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui E claro, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião Seu ponto de vista Suas opiniões são muito importantes pra esse canal Então já comenta aqui embaixo Também me segue nas minhas redes sociais Porque nas minhas redes sociais eu tenho outras ferramentas de interação com vocês E também tenho outros conteúdos além do conteúdo musical Que eu produzo aqui Lá eu tenho humor, eu tenho coisas do dia a dia Assim, a gente fica mais conectado, mais juntos lá Link na descrição, já vão me seguindo lá E hoje eu estou aqui para fazer um React, análise de surpresa Assim, supetão mesmo Só lançou e é ela que vem aí bombando cada vez mais Olivia Rodrigo, ou Olivia Rogéria Como bomba aí no tic-tac, entendeu? Nas outras redes sociais Ela que vem aí, postou hoje assim de surpresa pra todo mundo Não deu data, não deu nada Só falou assim, vocês querem música? Então toma Vocês querem clipe? Então toma Então Olivia Rodrigo tá aí ousando Ela e a equipe dela lançaram o clipe de Brutal Brutal, que é a música que encabeça aí, né? A música que está lá, a primeira música do Sower Que é o disco dela Enfim, uma das minhas preferidas Inclusive estou fazendo esse React aqui muito animado Porque é a minha música preferida do disco inteiro E eu só vou reagir Porque eu nem sei o que esperar de Olivia Rodrigo, velho O que será que ela vai trazer pra gente? Porque Brutal é uma música aí bem de porrada E um rock, um bagulho muito louco Será que vem aí pancadaria? Vamos ver outro Olivia Rodrigo? Não sei, vamos ter que conferir e ver o que vai rolar Então vamos de Olivia Rodrigo com Brutal Play! Eita, eita Uma vibe meio game Uau, já temos uma estética game aí Uma estética game Ué, um breaking musical que não rola no disco Uau, temos aí Será que é uma referência de cisne negro, velho? É, já vou viajando, mano Não tem como E esses filtros? Filtro no rosto Mano As referências dela, mano Eu amo essa música Sim Mano, esses filtros estão muito incríveis Olha isso Os filtros no rosto dela Mano, olha essa vibe Anos 2000, cara Ela tá bebendo muito dessa fonte dos anos 2000 Sim e muito Olha aí Olha Patricinha dos anos 2000 Olha isso, velho É muito Patricinha dos anos 2000 De filme dos anos 2000, velho Eu fico muito animado Eu amo essa música, velho É um shopping vazio Ela tem duas melhores amigas, de verdade Que são essas Meio brutas, não? Caraca, velho Tá muito lindo Uau Califórnia Califórnia Muito cara dos anos 2000 aí Califórnia aí Quente Esse carro conversível Mano, os filtros do rosto estão muito bons Muito bons Cara, ela aí sendo mesmo Muito louca Bateram no carro Uma cena clássica, velho Trânsito subindo o carro É muito clássico Olha lá Olha lá Será que vamos ter um a mais aí? Nossa Que delícia Que maravilha O balé O balé em cima do carro A mulher olhando Tá todo mundo indignado Tá todo mundo indignado das bailarinas em cima do carro Mano Sério 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 O pessoal reclamando das bailarinas em cima do carro Eu tô Eu tô Eu tô Cara É muita informação O que que é isso? 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 São 2 minutos e 53 De puro Soco Sabe quando você tá dentro de uma luta E tão te socando? Acho que é isso, sabe? Mano, ela trouxe muita referência Em pouco tempo Ela trouxe muita estética Em pouco tempo É muito louco isso É muito louco como ela trouxe Eles, a diretora ali Os diretores trouxeram Essa música pra esse Pra esse momento Pra esse Pra esse clipe, sabe? Esse conceito, velho Os filtros no rosto Os filtros É uma música muito interessante Porque Na letra É uma música que ela tá extremamente decepcionada com tudo Com trabalho Já tá aí com problema na vida pessoal Aos 17 anos E sempre falam que é O momento de ouro da vida dela Essa juventude Tudo Ela só tá cansada Então assim É uma música de muita revolta, né? E é a música que abre o disco E o disco Soar A gente vai passando Por vários momentos E vários sentimentos Da Olivia Rodrigo E abrir o disco Com uma música Que tem Essa sonoridade, velho A sonoridade da música Que lembra muito É muito referência De música dos anos 2000 Aliás, Olivia Rodrigo Está aí encabeçando Essa busca dos anos 2000 Trazendo de volta os anos 2000 No conceito dela De visão dela Ela por ser mais nova Não pegou os anos 2000 Como uma adolescente Ela pegou os anos 2000 Criança ali E muito longe ainda Eu acho E assim Ela trazer aí Essa visão Os diretores E ela também Incluindo no trabalho dela Trazer essa visão Dos anos 2000 Como uma referência Mesmo Como os anos 90 80 70 60 São aí referências Para a gente São usados Como conceito É muito interessante Ver ela usando isso Sabe Dentro de um clipe Que é uma porradaria Porque é junto com O que a música é mesmo Sabe Ela passando aí Por vários momentos Ela realmente Trazendo aí Uma expressão Muito neutra Durante o clipe Então mostra justamente Esse momento De desânimo dela Então ela passa o clipe Com essa face aí Neutra Sabe De muita coisa rolando Ela sempre neutra Mostra ali um momento Em que ela está fazendo Uma propaganda E o pessoal Movimentando ela Movimentando o corpo dela Então assim Ela mostrando ali Que ela não tem controle Sobre essas coisas Que ela está vivendo Um momento que não é legal Para ela A juventude Não está sendo um momento legal Ali ela com um cara Com um namorado Ali meio que também desanimado E tudo com referência Dos anos 2000 Trazendo tecnologia Misturando aí As lives do Instagram Com uma patricinha Dos anos 2000 Com roupa clássica Dos anos 2000 Com a futilidade clássica Dos anos 2000 Então assim É muita referência Que ela traz É um clipe que realmente Vai bombar É uma música Que já viralizou Que vai viralizar mais ainda Com o clipe Com total certeza Sabe Ela traz tanta referência Ela traz tanta coisa Ela está trazendo Tanta novidade aí Para a gente Com esse olhar Dos anos 2000 Que é o que vai bombar muito Porque esse conceito Dos anos 2000 Vai ser explorado Está sendo explorado Por artistas nacionais Aqui Nossos Nossos artistas nacionais Brasileiros Principalmente aí Do pop Com artistas Os gringos Estão explorando muito isso Principalmente eles Que tem essa referência Como eu falei O clipe termina E ela subindo no carro No trânsito Ali na Califórnia Tem coisa mais característica De filme dos anos 2000 O clipe dos anos 2000 Pusquete Dolls Que também já fazem muito isso Faziam muito isso Nos anos 2000 Essa referência Sabe Que ela vem trazendo Vem alimentando De outros artistas De outros conceitos Que são dos anos 2000 Então eu fico muito animado Em ver ela desenvolvendo Esse disco E mantendo esse conceito Que a gente já abraçou Nos outros clipes Ela traz essa vibe college E ela continua Com essa vibe E atravessando até Momentos De preocupação Dela mesmo Preocupação com a carreira Na música Ela fala Que não se sente Não se sente Boa escrevendo Não se sente Boa cantando Então assim É um momento Em que ela estava Muito confusa E que ela não estava Vivendo realmente O que eu já falei Os anos de ouro Que todo mundo fala Que é a juventude Então ela traz realmente Essa visão E ela traz Essa angústia Na música Na letra Na voz dela No jeito de cantar Nos efeitos Ela traz isso Muito à tona Para a gente Cria uma identificação Fora a nostalgia Como eu já falei Dos anos 2000 E falei muito Porque tem que ser Exaltado os anos 2000 A musicalidade Para a gente Que foi a geração Que viveu os anos 2000 Mais ou menos Ali na pré-adolescência Adolescência Vai catar isso Muito como nostalgia E vão ser Vão ser músicas Que vão atingir Muitos públicos Como já é O disco dela Atingindo muitos públicos Principalmente Quando traz Essa nostalgia Para a gente Cara Eu só tenho a agradecer Olivia Rodrigo Olha Esses filtros Espero que ela disponibilize Com certeza Ela vai fazer alguma ação Com esses filtros Que rolam no clipe Os filtros faciais O momento que mostra Ela lá No jornal Com o cara O cara meio que Com umas cirurgias plásticas Uns filtros Então ela vivendo Vários personagens E os filtros faciais Fazem com que Nós entremos Cada vez mais Dentro do clipe Dentro da estética E com certeza Se ela levar para fora Para as outras redes sociais Esses filtros Vai bombar demais Eu acho que vai ser Uma ação que ela vai fazer Olha Dona Olivia Rodrigo Por favor Mande mais Mande muito Mande sempre Porque se for Gostou ou não gostou Sua parte favorita Do clipe Se você quer esses filtros Se eu deixei passar Alguma coisa aí Alguma referência Que ela deixou E atrás Alguma pitada Quero saber muito O ponto de vista De vocês E a opinião De vocês Então comentem Aqui embaixo Se inscreva no canal Tá aqui Curtiu o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificação Toda vez que eu postar Um vídeo aqui Comenta Compartilha Para o algoritmo Entender que tem Conteúdo massa Aqui e mandar para mais pessoas Me segue também Nas minhas redes sociais Porque lá eu tenho Outros conteúdos Além do conteúdo musical Que eu produzo aqui Lá eu tenho humor Coisas do dia a dia Lá a gente pode ficar Mais próximo Que eu tenho outras Ferramentas aí Para a gente interagir Enfim Link na descrição Já vão me seguindo lá Que vocês não vão se arrepender E com certeza Eu vou escutar esse clipe E assistir esse clipe No looping agora Porque eu curti muito Fiquei até Um pouco ofegante Porque eu gosto muito Dessa música Antes que reclame Que eu falei demais Estou falando bastante Sobre falar demais Falando demais Entendeu? Então é assim Se você curte Ou não Não posso fazer nada Não vou mudar tanto isso Porque essa é essência Essa é essência É falar mesmo E vou escutar de novo O clipe aqui E repetir 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 Porque com certeza É um dos melhores Que eu já vi